O presidente Jair Bolsonaro almoçou hoje com a seleção de futebol sub-17, tetracampeã do mundo. A taça foi conquistada nesse domingo aqui no Distrito Federal. Um dia após a seleção brasileira conquistar o título do Mundial da categoria sub-17, Matheus era só alegria. Com a medalha no peito, ele que além do tetracampeonato, levou o título de melhor goleiro de toda a competição, não escondeu a emoção. É um momento muito especial na vida de todos nós, é um momento de muita felicidade. Acredito que é um período que a gente vai levar para o resto de nossas vidas. A seleção brasileira sub-17 venceu a final contra o México por 2 a 1. Fã de futebol, o presidente Jair Bolsonaro foi ao hotel onde a seleção está hospedada em Brasília e pousou para fotos com os jogadores. Em seguida, o presidente almoçou com a equipe campeã. Ao visitar os jogadores da seleção brasileira sub-17, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou toda a equipe por mais esse título mundial. O presidente aproveitou para dizer ainda que vai torcer pelo Flamengo na final da Libertadores da América, que será realizada no próximo sábado em Lima, no Peru. É muito prazeroso ter esse reconhecimento do presidente. Acho que é muito importante valorizar ainda mais essa nossa conquista.